Eu vou te ensinar no final desse vídeo a investir em startups. Isso mesmo, então você está, seu invisto em ação, seu invisto em fundo imobiliário, já pensou em investir em startup? Então quem me acompanha no Instagram já sabe do que eu vou falar agora, que é uma oportunidade que provavelmente vai acabar nos próximos 5 dias, então eu estou gravando no finalzinho de abril, e essa oportunidade é para você investir em um portfólio até de 40 startups. Então assim, esse vídeo está sendo muito feito às pressas, porque realmente é uma oportunidade relâmpago que tem, e vão abrir novas oportunidades. Então vocês vão ver que até quem acompanha no Instagram sabe a guerra que eu tive com o meu microfone ontem, então eu estou fazendo este jeito adaptado. Mas vamos logo para o assunto, que é bem interessante, é uma oportunidade que eu não conhecia até então, e eu mesmo me tornei investidor, mas isso não é uma recomendação de investimento. É basicamente uma ideia que vocês podem estudar a viabilidade de investir ou não. Eu não recomendaria isso para quem não tem nenhum tipo de investimento, é mais para quem já é uma pessoa mais arrojada, que quer entrar em um mercado diferente dos tradicionais, chamando assim. Então eu vi muita gente comparando investimento em startups com investimento em ações da Bolsa, que eu acho completamente errado. São dinâmicas, camadas de investimentos diferentes, são riscos diferentes e são estratégias diferentes. Então startups normalmente tendem a ser mais voltadas à tecnologia, à inovação, e talvez não acompanhem tanto a tendência do mercado. Então o mercado pode cair ao longo do tempo, mas startups como envolvem tecnologia e melhorar a vida das pessoas, elas tendem a subir desde que sejam boas startups. Então para você que não é desse meio de startup, não conhece muito como avaliar uma startup, eu gosto muito do minimalismo financeiro, que é basicamente você delegar para um terceiro a escolha e a administração dos seus recursos. E nesse caso dessa oportunidade é exatamente isso. Para quem conhece, o Bossa Nova é uma Venture Capital, é basicamente um fundo de investimentos que investe em várias startups. Então quem conhece o Primo Rico, o João Kepler, conhece o Bossa Nova, eles são sócios dessa instituição que investem em startups. Então ele já tem um know-how muito grande e ela é muito boa, eles lançaram um produto de investimento que a partir de 5 mil reais você consegue investir num portfólio até de 40 startups. Então o que eles estão fazendo? Eles estão captando muito dinheiro agora, nos próximos 5 dias, provavelmente vai esgotar essa oferta e você consegue se tornar investidor de até um portfólio de 40 startups. Então com menos de 5 mil reais, com a partir de 5 mil reais, você já tem diversificação, você delega para experts e com pouco dinheiro você já consegue fazer isso. Então assim, é uma ótima forma de você que tem pouco capital a se expor nesse tipo de investimento. Eu vou te explicar um pouco mais sobre esse produto, ele é chamado de CCB, Cédula de Crédito Bancário. É muito famoso já no módulo de incorporadoras, de construtoras, a emitirem esse título de dívida e captarem recursos de investidores. Então qualquer um, a partir de 5 mil reais, pode ir lá, comprar, investir 5 mil reais e você vai ter os seus investimentos. Eles definiram um prazo de 10 anos. Então ao longo desses 10 anos você vai ter algumas oportunidades de saída, mas o ideal é você ficar os 10 anos e ver quanto retornou o seu investimento. Para quem gosta de olhar os retornos passados, retornos passados não são garantia de retornos futuros. Nos últimos dois anos eles renderam ao ano por volta de 24%. Todas as informações que eu estou te dando aqui, se você entrar no site deles agora do Bossa Nova e procurar por esse CCB, você vai conseguir olhar e achar essas informações no Prospect. Então é muito importante, antes de você investir, ler todo o Prospect, são algumas páginas, mas vale muito a pena para você já ver as empresas que estão no portfólio deles e o que eles pensam para o futuro. Então hoje já tem 9 empresas listadas e que eles já investiram e com esse dinheiro arrecadado eles querem chegar a 40 empresas. É bastante coisa. Então você consegue ter diversificação com pouco capital e pode ter um retorno muito maior do que você teria com a renda variável tradicional. Eu mesmo investindo nesse produto, eu achei que ia ser muito meia cara porque eu sou um investidor muito arrojado, já tenho investimentos, reservas de emergência formadas, investimentos em renda fixa, renda variável, e eu decidi me expor a uma classe diferente de investimentos. Então essa foi uma boa oportunidade que eu achei e está esgotando muito rápido. Eles estão captando, se eu não me engano, 10 milhões de reais nessa janela que eles abriram nesse último CCB. Eles já captaram por volta de 7 milhões de reais. Então assim, a oferta se esgota em 5 dias, muito provavelmente você consegue entrar, eu entrei com pouco dinheiro. O ideal, assim, não se expor mais que 5% da sua carteira, mas é um investimento que realmente ele te abre oportunidades a olhar em diferentes classes de investimentos. Por isso que eu achei tão interessante. Então ele vai funcionar basicamente como um fundo de investimento com menos liquidez. Então você não vai ter a chance, a oportunidade de resgatar o seu dinheiro na hora que você quiser. Ele vai captar os recursos, ele faz esse pool de captação, capta por volta de 10 milhões, que é o objetivo deles. Eles administram, então eles vão escolher com a expertise que eles já têm, o know-how que eles já têm no mercado de startups, eles vão decidir em quais empresas eles vão investir. Então isso é muito importante, porque melhor do que você escolher as startups que você quer investir, se você não tem conhecimento, você pode usar algumas plataformas que existem para você escolher as startups, mas se você não conhece, não tem muito como você avaliar. E eles vão tomar frente à startup, vão participar de conselhos, de reuniões, para realmente trazer o smart money, que a gente chama que, além do dinheiro, ele vai agregar valor à empresa com a sabedoria dele. Então é um termo muito importante para você conhecer, porque eles são referências nessa área. Então você não tem o que se preocupar. O grau de risco se dilui um pouco, porque eles têm essa experiência. Então é melhor do que você mesmo investir sem conhecimento, você delega isso em um terceiro. Para quem sabe, me acompanha, eu falo muito do minimalismo financeiro, que é você delegar essa tomada de decisão, caso você não conheça, não tenha tempo, para terceiros. Então, fundos de investimentos, ETFs. E agora eu estou te dando essa oportunidade aqui de investir em startups através de um CCB, que é um produto financeiro. Então assim, o método de investimento é muito fácil. Você vai entrar no site, que vocês vão procurar e vou deixar na descrição também. Vocês vão se inscrever na plataforma, enviar os documentos, igual abrir contra uma corretora, e depostar, pagar um boleto com o investimento que você quer, o valor do investimento que você quer investir. Nisso você vai acompanhar na plataforma os seus retornos. E eu acho isso muito simples. A plataforma, assim, ela é muito bem feita, muito intuitiva, e eu me senti muito seguro, assim, você assina termos, você já conhece pessoas que fazem parte do fundo, ele é regulado pelo Banco Central, então acabou me dando mais segurança nesse tipo de investimento. Eu me senti muito confortável, até por conhecer os fundadores, eu senti que eu posso confiar e aportar meu dinheiro lá, e eu acho que você também não teria que correr esse medo, tá? Então ele é muito legal por uma coisa, ele é bem seguro porque ele te garante uma rentabilidade mínima CDI, 2,75% ao ano. O que isso quer dizer? Se em 10 anos não valorizar absolutamente nada, o seu dinheiro não vai ficar parado, você não vai ter investido 10 mil, e ficou 10 mil até o final do período. Você vai ter esse valor corrigido pela Selic, que é 2,75, então no pior dos cenários, você vai receber seu dinheiro corrigido pela Selic. E você não vai receber o retorno integral, você não vai receber todo o retorno que a empresa tiver. Eles, claro, vão abocanhar uma parte desse retorno. Então no Prospect, você vai conseguir ler e ver a tabelinha de retornos. Então, por exemplo, eu não vou falar o número certinho aqui, tá? Mas se por acaso o portfólio inteiro render 20%, você vai ganhar 17%. Então você recebe uma parte desse retorno, você não recebe o retorno integral. E isso é uma parte que eles ganham dinheiro. É claro, existe a margem deles administrarem seu recurso. Não tem taxa de administração nem de performance como um fundo de investimento tradicional. Vale a pena ressaltar também, por mais que esse nome seja similar ao CDB, não tem proteção da FGC, não tem nenhum tipo de proteção, mas ele é regulado pelo Banco Central. Então o Banco Central autorizou e viu a legitimidade de o produto rodar no mercado financeiro. Não é autorizado pela CVM, apenas pelo Banco Central. Todas as informações estão no Prospect, vale a pena ler antes de investir. Pelo amor de Deus, façam isso, tá? Então, resumindo, você vai ter uma parte da rentabilidade que você teria, não é a rentabilidade integral. Você vai ter a expertise de todos os fundadores, de todas as pessoas que trabalham na Bossa Nova, que é a instituição que está lançando esse produto, e vai se expor ao mercado de startups de uma forma segura, diversificar. Vale ressaltar que não tem liquidez. Então, durante esses 10 anos, você não vai poder resgatar seu dinheiro no investimento de longuíssimo prazo. Um longo prazo, né? Vamos convenhermos 10 anos para um investidor, tem que ser um médio a longo prazo. E, nesses 10 anos, você vai ter algumas oportunidades de saída. Então, se eles quiserem, se comprar uma empresa hoje e vender daqui 5 anos, você vai ter algumas opções de saída. Mas isso também não é garantido. O ideal é você investir pensando que só vai retirar em 10 anos. Certo? Então, assim, todo o resto de tributação nessa parte é igual a qualquer outro tipo de investimento. E eu quero te dar essa oportunidade. Eu vou deixar todos os links que eu comentei na descrição também. Se você está vendo esse vídeo no IGTV, corre pro YouTube, porque lá eu tenho a maioria dos meus conteúdos. Eu vou divulgar esse aqui no Instagram a pedidos. Então, já me sigam também aqui no Instagram. E vou divulgar também no YouTube todos os links. Todos os links estarão apenas no YouTube. Então, confiram lá que eu dê um bom resumo em menos de 10 minutos como investir em startups. Essa oportunidade que hoje, dia 22 de abril, vai se esgotar provavelmente nos próximos 5 dias. Certo? Abraço a todos, beijos e tchau.